Começando o Fred mais 10, sejam muito bem-vindos a este top 10 maravilhoso. Hoje o tema é top 10 castigos, mano. A gente prometeu semana passada que iríamos mostrar os melhores castigos da história do Desimpedidos. Então estamos aqui com este elenco maravilhoso. Palmas para este elenco lindo. Está faltando o nosso querido Paulinho, o nosso Jair Mifalão brasileiro. Ele não pôde participar hoje. Porém, temos um convidado especialíssimo. Pera, pera, pera. Antes de anunciarmos quem é o nosso convidado especialíssimo, eu tenho um recado muito especial também para vocês, que domingo teremos mais um episódio de Vai Pra Cima Fred. Vou dar um spoilerzão para vocês aí. Se liga. Opa, o Campolim, cara. Eu sonhei com esse teste de tiro, mano. Verdade. Como está se sentindo, mano? Bem. Bem? É que hoje é Campolim e vai ser f***. Não, não estou mais pensando nisso. E o joelho? Se eu fico com ele muito tempo na mesma posição, aí ele dói. Não estou bem igual o resto do tipo, então eu tenho que ir até o fim. Tem que ser um dos melhores mesmo. Alcança lá na frente. Temos um convidado especialíssimo, que é ele, Crec Ayres. Aê, Crecão! Que está sem o fone, não sabe que já foi chamado, está se vestindo, hein? Aê, Crec! Aê, Crec! Caramba, agora que eu cheguei, porque eu estou conversando com minha mulher aqui, bichão. Foi mal. Você está bem, bicho, velho? Ah, só alegria, né, bichão? Não estou fazendo nada. Você está em Nova York, né, bichão? Estou aqui nessa m****. Não é legal não, bichão? É, mas dentro de casa já deu, já, não? Nossa, eu fico imaginando, você deve estar agoniado, né? Não pode fazer os videozão. Nenhuma. Nenhuma, f***. Se for fazer alguma coisa aqui dentro de casa, vai bater cabelo. Ah, entendi. Então vamos lá para o nosso querido Top 10, maravilhoso, viu? Pira, é você que vai soltar os lances, Coisa Linda? Sou eu. Então, fortes emoções. Ô, Danilão, mas você tem uma surpresa, porque semana passada você falou para a gente... Eu estou aqui no meu WhatsApp, porque eu estou falando com três entregadores, cara. Estão chegando na casa de vocês com uma surpresinha, entendeu? Hoje tem castigo delivery? Hoje tem lá um castiguinho delivery para vocês aí, mano. Hoje é um programa especial de castigo. Não, mas castigo, e daí? Mas eu moro em prédio. Se está aqui na porta, o cara não entra e eu posso não pegar, né? Se for bicho, eu não pego. Não é nada que vai fugir da caixa. Fica tranquilo. Ah, mas também eu não quero um alce morto. Ninguém quer um alce morto. Então, vamos começar o programa, Birinha, na décima posição. Qual é o castigo que temos? Olha lá. Nossa, a cabeça do cavalo, mano. Picanha esconde, né? Que é um pique esconde com picanha. Eu lembro bem, mano, que nesse dia eu tive a brilhante ideia de colocar o crack vendado e botar uma cabeça de cavalo nele. E a gente se escondia pelo estúdio. Quem ele achasse, ele pegava a pessoa e dava uma picanha sem saber quem era. E eu acho que só um se salvava, né, Chico? Mano, era só um. Esse, pra mim, eu não sei por que está na décima, porque pra mim essa foi a pior coisa que eu já passei em toda a minha vida. Nossa, o Gordão tremeu a banha, mano. Uma das maiores faltas de respeito com a minha pessoa. Eu cheguei com aqui as costas completamente machucado. Foi um horror. Um horror completo. Solta aí, Birinha. Como o crack é o cara mais temido aqui por conta da sua picanha, ele vai entrar vendado aqui dentro do estúdio. Quem ele pegar, os três primeiros vão tomar aquela picanha famosa do crack. Mas escapava dois. E daqui a pouco começa o vídeo real. Olha o Paulinho, mano. Mais isso! Mano, quando ele veio perto dessa escada, eu já fiquei com vontade de cagar. Nossa, Paulinho desço, velho. Que se f***. E, mano, era louco que a gente não podia rir, tá ligado? Porque se a gente desse risada, o crack ia saber onde a gente estava, mano. Então foi, mano, pavoroso isso, né, Tic? Nossa, mano, pavoroso. Evidentemente que eu fui pego. Quando ele chegou ali rapidinho na escada, eu já estava, mano, morto. Mas, mano, quando ele me pegou, velho, eu fui a pessoa que mais sofreu com a picanha do crack. Essa aí pra mim foi, de pavor, ela foi a primeira, de dor, ela foi a segunda, mas cria casca, né? Cria casca pra vida. Porra que vai! 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 Não, foi de b****. Nossa, que dramática. Vira de clota. Vai, barré. Vai, barré da cadeira, o canelo tá embaixo, mete a mão dele, trinta a mão dele. Aê, vamo lá, hein, rachô. É, porque quebra, é fino. Nossa, mano, que doido. Ah, que b****, mano! Trinta a mão, né, mano? Só parando aí, mano, chegou os bagulho aqui. É, então, tá tocando o interfone. Ai, mano. Tô com uma raiva de você, mano. Volta aí de se quebrar na porrada. Ai, que demais que é isso, mano. Mano, quero só ver a reação desses caras, mano. Coisa boa não é. Mas vamos nós. Mano, que ódio, Danilo. Bom, falaram que tava aqui, que ia botar no elevador. Esse é o presente? É, não, tem que pegar aqui embaixo. Tem que pegar embaixo? Ai, mano. Escrota, Danilo. Eu odeio, Danilo. Você vê que eu odeio? Dá pra sentir o cheiro. Ó, ó lá. A filha tá... Mãe! Mano, ó. Danilo delivery, hein. Danilo delivery. Me c****, cara. Que que é isso, mano? Que agonia, mano, disso. Tô pensando, esses foram uns bichos, mano. Que ódio. Tirando que, mano, a minha mãe vai ficar p****. Cheguei. Ó lá, chegou o primeiro, hein. Chegou a primeira entrega. Segura aí, pode vir todo mundo junto. Se for um bicho, como é que eu vou me livrar dessa p****? Eu vim agarrado nessa merda. O caminho de lá de baixo até aqui em cima. Vira, não vai nem entrar com o meu cacar. Ô, ô, velho, eu tô com medo de sério. Que p**** é essa? Ô, eu passei, eu passei, eu passei a semana inteira com a marca no queixo aqui, ó. Ah, mas quem tá se queixando é você, não sou eu. Aí, chegou o birinho. Aí, ó. Todas as caixas entregues aí, mano, tudo certo? Todo mundo recebeu? Sim, eu já percebi que é caixa misteriosa, velho. É, vai ter uma picanha aí pra você, xô. Tá, mas e aí, o que a gente faz? A gente abre agora ou qual que é a fita? A hora que vocês quiserem, mano. Agora tá a carga de vocês e a orientação é a seguinte. Vocês vão abrir ela todas juntas. Vocês vão ver que eu mandei um kitzinho junto pra vocês, entendeu? Então vai ter uma venda. Vocês vão colocar a venda e vão abrir a caixa pra quem tá assistindo ver o que tem dentro. Mas não dá pra ser um de cada vez? O ideal é todo mundo junto. O conteúdo é o mesmo, entendeu? O conteúdo é o mesmo. Ah, é a mesma coisa. Todo mundo ao mesmo tempo. É a mesma coisa. Você, o Chico e o Fred. Ah, o que que é isso, Danilo? Na boa, velho. É, então, cara. Assim, na semana passada, eu não tô na roleta, né, mano? E aí, vocês me... Fiquei a semana inteira marcado, entendeu? E a galera tá pedindo, entendeu, cara? Então eu fiz questão de fazer um delivery pra vocês hoje. Tô morrendo de saudade, mano. Então... Pimenta não dos outros. Ai, o cara comeu pimenta. Mas, ô, 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 bicho, velho. Você sente saudade de dar umas picanhinhas no pessoal? Ah, sinto, bichão. Ultimamente, eu não tô dando picanha em nada. Tô só fazendo as coisas. Não consigo dar picanha, tá foda. Pode preparar? Não, 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 eu que vou molhar, pô. Eu sei que vou preparar, não é você? Não, velho. Eu tô crescendo um negócio gostoso, pô. Ó lá, tá ótimo, velho. Tá bom, tá bom. Você tá chapuletando. Ah, tem lixinho aqui, qual é risquinho de... Não, é pra... Corre. Não, 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 bom. Bom, bom, bom. Ah, o Paulo gosta de pimenta. Pãozinho aqui vai? Eu vou no pãozinho. Dá pra fazer um sanduba de frango? Ué, que aí? Ué, velho. Preciso de mais sabores, velho. Sanduba de frango. Já abre o leite, já. Já abre o leite? Pesado. Já abre o leite, o quê? Tem que bater aqui. Pode ir? Vai. Vai, velho, velho. Tem mais pão pra botar aqui. Nossa, foda. Nada a ver. Prepara o ****, sério. Uhum. Ah, nada a ver isso aqui. Meu Deus, velho. Eu acho que eu tô mastigando um escorpião vivo, velho. Que da hora, velho. Não consigo parar de sair de barco. Mano, aí você toma essa babá, a babá pica o lábio. Agora eu tô sem língua real, mano. Olha, mano, que da hora. Frego, pão. Pimentinha. O Chico tá adorando, velho. Mano, o Chico é um pezão. Essa é muito escrota? Essa é escrotíssima. Nossa, irmão, que tá louco. É muito escrota. Mano, eu não consigo fazer o programa, mano. Não dá. Mano, nossa, velho. Parece que eu tô comendo gasolina, mano. Gasolina. Vou ter que comer isso aqui, né? Vai, velho. Mano. Nossa, mano, minha boca tá salivando aqui, velho. Mas não é salivando, tipo, de vontade de comer, tá ligado? Salivando de... Não, eu queria dizer que foi depois disso que a minha esofagite foi atacada, né? Que desenvolvia um problema gastrointestinal, velho. Eu fiquei gripado do dado. Mano, não passa, não passa, não passa. Toma o leite. Fala é pior, fala é pior. Toma água. Falar é pior. Mano, pão, pão, pão. Acabou o pão. Acabou o pão. Acabou o pão. Eu tô só aqui nos lábios pra dar uma... Toma o leite. Mano, o Bira roubou. Não é possível. Roubou. Por isso, você não ia estar desse jeito, mano. Você é o mais chorão. Roubou. Olha o Bira, mano. Fingindo na cara dura. Ele é o mais chorão. Eu não tô conseguindo falar. Não, eu não fingi, cara. Ah, mano. Paulo, você conhece ele mais do que eu. Olha na cara dele. Mano, eu fudei. É que sabe o que é, mano? A gente tá parindo uma criança. E você tá sua avó. Como eu não? O tipo tá comendo. Eu tava comendo também o pão pra melhorar essa... Ó, eu tô babando essa merda, velho. Vai a merda que eu roubei. Gosta de babar, hein? Eu vou roubar agora. Não sei o que comentar não, mano. Eu adorei esse dia, mano. Porque eu adoro pimentinha, pô. Não, você nem almoçou esse dia, né, Chico? Eu não tinha almoçado, pô. O Danilo foi o maior anjo esse dia. Porque o bagulho dele era pimenta e frango a passarinho. Só faltou uma cerveja, mano. Eu comprei... Eu comprei oito pãezinhos e a porção de frango a passarinho achando que, meu, ninguém ia comer, ia jogar fora, né? Ele comeu tudo, mano. Até o que? Na oitava posição, gostei do nome. Foi você, Birinho, ou foi o Paulo que bolou? Dessa vez a gente tem uma novidade, né? A gente contratou, antes da pandemia, o Vitor pra ajudar a gente aí. Ele que fez os nomes dessa vez. Foi original, tudo novo. Tem alguns bons, tem alguns bem ruins também. Não vou... Não vou levantar. Esse é bom, mano. Devo e não lego. É porque foi aquele dia que a gente deu uma pisadinha no lego. Olha essa foto do Paulo, que ele é estranho, velho. Descalço. O cara... Eu acho que eu falei no programa. O pé dele deve brilhar no escuro, de tão branco que é. Você colocar, tipo, a lanterna do celular na sola, tá ligado? Vira um abajur o pé do cara. A gente ia até chato quando criança, com certeza. Pô, e se tirar a camisinha de fazer um montinho de você no lego? Nossa. Que graça no só sambaqui. Que eu tô tentando encontrar graça. Não é samba. Não é graça. É porque precisa ter uns... Precisa ter um nome as paradas. E não é o nome que é só... Ah, esse imbecil aí tirando foto que é dele. Tem que ter um negócio que é diferente. Eu tento, entendeu, gente? Não é fácil fazer toda semana dez desse. Algum vai ser ruim. Vocês me permitem? Mas esse, tipo, passou... Mas é, algum passo ruim, velho. Não, 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 não. Vamos pro próximo. Você fica de pézinho, por favor. Hum. Pulinho? É. Pulinho? Você vai subir aqui no banco. Que isso? Europeia. Vou torcer o tornozelo. Você é maluco. Então vai. Pode vir? Afonso Padilha. Não. Que isso? Que isso? O maluco faz um barulho de saco de leite caindo no chão. Não é tipo um saco de leite caindo da mesa. É um saco de leite caindo de cima de um... Sei lá, de trinta centímetros. Senão ia estourar a boca. Eu falei... Pô, que que tão andando pra esses bichos tudo desimpedidos, mano? Fermento, mano. É... Você é o número um. O resto tá tudo redondo, mano. Os bichos tá tudo gigante, mano. Virou Fred mais mil. É verdade. Olha. Olha. O cara não consegue pular por alto. Ele pula só por chão. É o pichão. Vai ter que montar a joanete de novo. Banana Split. Vocês vão ver porque foi um dia que a gente trouxe nossos queridos fã clubes. Acho que com o Guia Milgrau, Fred.B10 e qualquer outro. Posição 7, Fred. Não, imbecil. Qualquer outro fã clube. Enzo De Luca. Enzo De Luca. Nosso querido Enzo De Luca. Eles perderam a prova pra nós e a gente fez... Eles colocaram chantilly dentro da cueca, na pistola, na bananinha ali. A famosa flambada, né? E esse chantilly tá guardado até hoje lá no armário da... Do estúdio, mano. Pensei que era um seu... Faz ideia, Clec. Vai, seu trouxa. Pergunta besta é tolerância zero, filho. Eu vou mandar a caixa pra ele, mano. Isso é louco. Manda pra cá. Pode começar com essa banana split bonita. Vai lá. Meu Deus do céu, cara. Mas por dentro da cueca, hein? Por dentro da cueca, hein? Por dentro da cueca, hein? Chikungunya Milgrau, cara. Chikungunya Milgrau, cara. Chikungunya Milgrau, cara. Olha o que tá vazando. Olha o que tá vazando. O dia a pôr foi lavada. Vai, Vitão, capricha, mano. Não, eu vou embora assim, velho. É... Esses negócios acontecem. Fala que melecou. Começa a descer. Nossa. Olha o barulhinho. Tá no ventinho, né? Tá dando uma vazando debinha. Perdidas maldosas é maldoso, velho. Ele foi, acabou de ir já. Dormiu bem? É... É... O Bjork sobra bem. Ele gostou aqui, né? De novo. Puta... Dormiu bem? É um gelato. É um momento constrangedor. Ele é o Bira, né? Ele é o Bira, né? Ele tem uma frescorinha, Bira. Pô, Chico, é um gelato. Na posição número 6... Ô, Bira, como é que é o nome do nosso novo contratado? É, Vitor. Boa, por enquanto ele tá de parabéns, mano. Mais queimado do que nunca. Foi bem. Foi bem. Essa é uma das que eu gostei muito. Então, é... Eu também adorei virar essa. Até ele começar a errar e a gente f*** a vida dele pra sempre. Ele ter se arrependido e ter arrumado esse emprego, né? É, ele virar o Paulo naquele vídeo do Lego falando como é difícil criar dez nomes toda vez e render de alguma forma. Eu tenho uma informação aqui, tá? Eu acredito que isso dele se arrepender de entrar aqui não aconteça, pois que ele já se arrependeu. Como queimar o amiguinho... Fala, mãe, estão me queimando no trampo. Mano, eu acho que dá só um minho aí, dá um respire só pra ver o grau de sobrevivência. Olha o cabelo. Mano, cabelo não! Cabelo não! Cabelo não! Cabelo não, não vai queimar o cabelo. Você prepara a cabeça pra trás... Mano, mas eu vou colocar a cabeça pra trás... Mas pingou já é doeu! Mas pingou na camiseta, otaku! Mas pingou na camiseta, otaku! O que foi? O que é Paulista que tá culando ou tá com os caras? Ei, velho! Que maravilhoso! Paulo, é... E o Danilo se divertiu. Se divertiu, velho! Se divertiu, velho! Caramba! Caramba! Que saudade desse dia, velho! Mano, esse castigo foi bom, velho! Quer dizer, não foi comigo, né? Por isso, mas... Muito bom, velho! Primeiro pingou! Que primeiro pingou! Tá no terceirão, né? Tá! Direto! Ai! Ai, ai, ai! Eita bexiga! Foi arrumar! Vou ajudar meu amiguinho! Tomou! Mano, é muito bom, velho! A travadinha, né? Travadinha! Você tá ligado que tudo trancou, né? Tudo deve ter trancado quando você recebeu essa vela! Eu fico parecendo uma ave bicando um bagulho aqui, assim, ó! E a penugem aqui atrás, eu fico parecendo uma cacatua, uma... Como é que é aquela que todo mundo tem em casa? Que o pessoal... Calopsítula! Calopsítula! Como é que é o nome, bichão? Calopsítula! É! Não é não? Aí tem muita, bichão? Ultimamente eu não tô vendo ninguém aqui com esse negócio! Deve ter não, mano! Eu vejo mais pombo! Pombo? É igual os de São Paulo? É, tem mais pombo do que calopsítula! Mas os pombos aí falam inglês, né? É a mesma língua! Ah, tá! Aldinho, com a boca aberta! Ô, Crack! É do que o quê de Nova York? Hã? Fala de novo! Do que o quê de Nova York? Brusque... Brusque Scree? Ou do que o quê de Nova York? Cupcake? Não tá falando direito! Tá com alguma coisa na boca, bicho! Não, Crack! Crack! Do que o quê de Nova York? Ah, não, 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 não! Não, bichão! Não é possível, mano! Que tá todo mundo ouvindo e você não! Ele tá perguntando do que é de Nova York! O quê que tem aqui? O quê? O que é de Nova York, Crack? Ah, não! Roda essa merda aí! Não tá vendo! Na quinta posição, temos o nome que, né? Tá ali! Tá na medinha! Ovacionado! Beleza! E tá a minha cara ali recebendo uma ovada aralha! Mas eu não me f*** nessa ovada, né? Ou não? Não, por isso que sua cara tá com um leve prazer também, né? F*** o clima! F*** o clima, né? Entendi! Vira show! Não, mas eu lembro, não sei se é isso que vai passar, eu lembro que o Danilo pintou o ovo com a tinta dourada lá, e o bagulho rasgou minha testa! É verdade! Então tipo, o ovo tava vazio, mas eu fiquei com umas feridas! É, mano! Eu tava muito empolgado esse dia, mano! Eu gosto que o Danilão faz o terror também! Ele vai falando, ó, tira a blusa, ó... Tá com uma teta! Tá com uma teta! Segura a segunda bunda! Ah, isso é parado! Não, para! Você não tocou tanto terror, o que eu sei que deu ruim! Vamos lá? Vamos! Não, ainda não foi? Ei, c***! Peruca, uma peruca! Um, dois, três... Nossa, que goslinha, né? Bem na peruquinha, né, velho? Bem na peruquete, mano! Nossa, a Clara desceu inteira, né? Não, não, não... Ficou só a gente! Não, e ele ainda limpou na camiseta do Paulo! Tem numa toalha! Nossa, eu tava... Hum... Que topeira! Fernando! Vai, eu vou no número... Número um! Número um! É! Tá louco, velho! Não, não, não! Vem não! Você pega na minha frente e arrombar! Não, não, não! Vem querer roubar aqui! Nossa, foi um ovo só! Aqui! Estourou um! Não, 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 rapaz! Você tá vendo, tá vendo? Eu peguei o um aqui, ó! Tá achando que... Quero me roubar no meu programa, filha da p***! Que arroba! Que arroba! Que arroba o Paulinho, velho! P***, mano! Ah, mano... Desculpa, mas... Quem toma um, toma dois. Que c***! Mano, é muito escroto ele dando segunda ovada, mano! Por quê, velho? Que maravilhoso isso, mano! Que pariu! Muito bom, mano! Brasil, é o seguinte, mano! Passamos da quinta posição aqui, mas como ainda temos o castiguinho delivery do Danilo, a gente vai deixar as outras quatro posições pra semana que vem, e a gente ainda vai pegar mais um castigo pra ter duas semanas aqui a gente mostrando os castigos do Fred mais 10, porque, mano, é engraçado demais de ver. E agora a gente vai pra essa p*** dessa caixa misteriosa, mano! Ai, mano, eu nem sei o que fazer agora, sério! Não, vamos lá pras orientações, então, né? Peguem as caixas de vocês e tirem a embalagem com cuidado, por favor, na parte de cima. O mais escroto é que tem a nossa cara nessa p***! Mano, pior que tem mesmo, velho! Ah, eu fiz um personalizado, né, mano? Mano, que escroto, Danilo, sério, eu tô p***! Não sejam babaquinhas de olhar, entendeu? Ah, você ainda mandou no seu prendedorzinho! Exato! Um detalhezinho aí, mandei um prendedor que vocês me colocaram no corpo. Não, realmente, esse aqui vocês p***, porque ele é forte pra c***! Por isso que eu fiz essa caixa maravilhosa pra vocês. Peguem a venda, põe aqui na testa já, e vocês vão ver que tem uma alça pra pendurar a caixa no pescoço, entendeu? Nossa, que pavor, velho! Mano, eu tô mal, sério! Agora é a hora, rapaziada! Tá, Danilo, tem uma venda... Espanha a venda na testa, por favor! O álcool e a luva vocês guardam! O álcool e a luva vocês guardam pra depois! Ai, mano, eu tô com o maior medo dessa p***, velho! Tá gelado meu c***! Esse bicho é fresco assim mesmo? Eu tô, velho! Eu não tomei tanta picanha sua pra calejar! Nossa, mano, ele não iria aguentar a crack! Pô, eu tomei uma, pô, e já foi o suficiente, já me deixou marcas! Cê vê, né, que a mão é grande, pegou até esse trouxa aí! Nossa, que escroto isso, mano! Para de reclamar, ô Zezé Mutema da bexiga, c***! Só fala! Ai, quando vocês estiverem prontos, né, vocês só vão tirar a parte da frente da caixa, entendeu? Que é essa parte marrom aí que tem a foto de vocês, entendeu? Rapaz, vai pular uma aranha velha aí na cabeça desse bicho, velho! Para, crack! Mano, tá gelado real! Tá gelado, mano! Eu não tô entendendo! Cadê o Chico? Tá parecendo um vendedor de sorvete! O Chico tá vendendo picolé dentro de casa, ó lá! Ó o sorvete, sorvete, sorvete! Agora ele só tá com a caixa, né, porque ele comeu todo o sorvete! Ó, Fredão, eu gravei um videozinho antes, né, explicando ao pessoal que eu tava higienizando a caixa, passando álcool gel no conteúdo misterioso e tudo, tá? Fala, rapaziada, beleza? Seguinte, mano, no último programa os caras me sacanearam, né? Então hoje eu vou mandar pra eles uma caixa misteriosa delivery! Antes disso eu vou com o meu álcool 70 aqui, eu esterilizar tudo, ó! Certo? Tudo limpinho, com álcool... Agora é com vocês, é colocar a venda nos olhos e sem ser babaquinha, colocar a mão e descobrir o que que é! Não, tirar a primeira aqui da parte da frente... Tira, tira! Não pode olhar na câmera, entendeu, senão você vai ver o conteúdo! Tá! Que horrível isso, velho! Quando eu falar vai, vocês puxam o papel da frente aí! Vocês ficam assim! Um, dois, três, preparou! Vai! Mano, olha isso! Ah, tá pingando aqui no meu quarto, Danilo! Filho da mãe! Que que aconteceu, Fran? Tá pingando algum bagulho nojento no meu quarto! Mano, tá pingando em mim também, eu achando que era eu alucinando então! Nossa, o negócio é feio! O Chico nem fala, mano! Ai, eu tô descalço, que nojo! Põe a mão agora, vai rapaziada! Põe a mão aí na caixa, quero ver quem é que vai ser o primeiro! Mandou bem, hein, cachorro! Mano, eu não vou conseguir! Eu não quero! Vai, Chico! Põe a mão! Eu não vou pôr! Caralho! Quero ver quem vai adivinhar essa parada aí, mano! Mas onde é que tá? Tá muito no chão o bagulho? Tá no chão, tá no chão! Pode pôr a mão normal, pode enfiar a mão normal! Ai! Coloca devagarzinho e abaixa! Eu tô com medo, Danilo! Não, 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 Danilo! Vai, vamos! Meu amor, eu tô com medo, velho! Todo mundo tá aqui, não tá aqui! Põe a mão assim, ó! Põe a mão assim, ó! As duas mãos dentro e cruza as mãos! Aí... Aí, ó! O Fred já tá lá dentro já, mano! Aí é só abaixar ela e sentir ali o pessoal, entendeu? Eu tô escutando barulho! Eu tô escutando barulho dessa merda! Eu não vou conseguir! Ô, Danilo! É bicho essa porra! Mano, já foi! Dá uma olhada aí, pô! O Fred tá indo, mano! O Fred tá indo! O que que eu vou fazer? Enfia a mão e o quê? Enfia a mão e devagarzinho se abaixa! O Alvira já tá ali! Não! O Danilo, não! Eu não vou! Eu não vou! Vai, eu vou primeiro! Eu vou primeiro! Eu vou primeiro! Viado, meu coração tá semelhado! Vai lá, Bira! Você tá indo bem! Você tá vindo bem, Bira! Vai lá, meu! Mano, mas eu tô com medo, velho! Eu sei! Eu também fiquei com medo quando chegou aqui! Tô diretamente! Tipo, você entendeu? Eu preciso ter mais detalhes pra conseguir fazer isso! Ele não vai fugir! Pronto! Não vai fugir! Se eu botar a mão rápido, vai fugir! Vai! Vai devagarzinho! Vai devagarzinho! Então é bicho! É bicho! Ó! Ó! Eu vou botar! Fred! Fred! Oi! Vai devagar! Vai devagar! Tá! Não! Não! Ô Fred! Deixa eu ir! Eu vou! Deixa eu ir! Vai! Deixa eu ir! Eu vou então! É só descer! Tem que fazer assim com a mão? É só descer! Não, não precisa fazer assim! Chega na manha e vai baixando, entendeu? Tá bom! Eu vou! Vai! Ó! Eu tô indo! Vai! Vai! Aí! Tá chegando! Tá chegando! Vai! Cuidado! Boa! Ai! Que pariu! 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 Mano! Isso aqui tá maravilhoso! Que que é isso cara! Não! Não! Ô Fred! O Fred tá indo! Tomou coragem! Eu vou! Eu vou! Eu vou! Vai pra cima Fred! Vai pra cima Fred! Não! Eu acho que é vai pra baixo! Sério Danilo! Que pariu é essa mano? Mano! O Chico tá fudendo! Eu tô com medo desse bagulho tá aqui dentro de casa velho! Dentro do meu quarto mano! Meu Deus velho! Eu tô achando que isso é cobra! Que é algum bagulho assim mano! Mano! Se tirar o vidro! Se tirar o vidro! Aí vocês vão ter que correr atrás aí mano! Fred! Calma! Eu vou de novo! Eu vou tentar baixar a esquerda! Vai! O Chico velho é corajoso hein! Calma! Mano! Eu tô fazendo cocô na calça velho! Assim! Ai meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Não é possível! O Chico tá fingindo essa... Não tô! Não tô! Não tô! É enrelado! Ridículo! É pastoso! Pastoso? É um negócio que não dá pra entender! É tipo... Parece pele de sapo! Algum negócio assim! Ai Chico! Ah meu Deus! Mano! Você botou um sapo aqui? Algum... Não sei mano! Põe a mão aí Bira! Pra ver! Mas você põe a mão aí mano! Ô Bira! 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 Eu acho que é sapo mano! Cuidado! Porque mexe essa... Não é sapo! Isso que é a luva velho! Não gente! Eu... Não é possível que vocês são burros assim né? O cara não vai colocar um sapo aqui depois! Como é que a gente vai se livrar da p*** do sapo? Ele falou que ele não sabia! Que ele só pensou na entrega! Mas se mexeu... Bira! Se mexe muito isso aqui! Ah mano! Credo mano! Agora eu vou ficar estranho! Porque ele tem uns bagulhos diferentes! Não é tipo... Ai! Agora vou eu de novo! Eu vou desculpar! Vai tomar coragem mano! Vou eu! Vai Bira! Ô vai! O Bira não encostou no bagulho ainda! O Bira nem colocou a mão mano! O Bira nem colocou a mão mano! O Bira nem colocou a mão mano! Mano! Eu tô entendendo! Eu tô passando mal aqui! Ô é sapo! É sapo! Vai Bira! Ah mano! Vai Bira! Eu não vou conseguir gente! Vai Bira! Pelo amor de Deus! Eu acho que é sapo mano! Mano! Eu tô passando mal velho! Vai Bira! Tem o tempo do programa mano! Tem o tempo do programa que se f*****! Mano! Mas a culpa não é minha! Desse arrombando esse delírio! Devagarzinho agora! Não vai morder! Não vai morder! Fica tranquilo! Não vai me machucar! Não mais! Não vai morder! Não mais! Vai ser nojento igual a barato! Talvez! Mano! Vai Bira! Vai 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 vai! Tá indo! Tá quase chegando mano! Vai vai vai! Tá quase chegando mano! Vai 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 vai! Tá quase chegando! Legal! Quase! Quase! Oi cachorro! Na hora que eles veem que é um bolo de comer eles vão ficar de cara com medo! Vai mano! Tenilo! Eu preciso terminar em suor! Mano! Parece uma lesma! Não é lesma! Bicho tá com medo! Põe a mão ai vamos ver! Calma ai! Vai! Vai! Calma Tenilo! Eu sei! Eu sei! Coloquei! Boa! Ai! 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 Eu já sei o que que é! Eu acho! Calma! 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 Deixa o Bira tentar adivinhar! O Fred tá indo bem! Vai! Eu vou encostar de novo! Vai Fredão! Vai! Bira! Cenebroso Bira! É! Eu já sei o que é! Eu não sei! Parrando! Nossa! Mas ele tem umas partes meio duras mano! O Bira se mexeu! O Bira chegou hein! O Bira! O bagulho se mexeu! O Bira! Você é louco Danilo! Eu acho que eu sei o que é! Calma! O Bira chegou! Pega ela! Pega ela! Nem foda! Ele é da p***! Eu já tô encostando o c***! Danilo eu acho que eu vou pegar! Vai pegar? Não! E o Bira? O Bira tem que encostar no bagulho! É! Falta o Bira! Porque a puta melada! Não tá Bira! Para de ser ladrão! Olha lá! Olha lá! Caralho Bira! Você me assustou filha da p***! F*** eu então! Caralho! Caralho velho! Que susto mano! Você tá gritando caralho! Eu vou conseguir botar mais mano! Se o Bira não colocar a mão e ver o que quer que todo mundo colocou vai ser caixa só pra ele! É isso! Vai ser só pra ele! Eu já botei a mão mano! Eu te deixei igual todo mundo! Todo mundo tá sendo quase mordido aqui! Você tem que botar também! Foi a mão Bira! É essa velho! Vocês tem ideia merda e eu tenho o que fazer? Não Bira! Todo mundo tá levando mordiscadinha! Você também tem que levar! Eu não vou levar mordiscadinha velho! Todo mundo tá levando a mordiscada aqui! Eu já levei duas da mão! Você vai botar! Você vai botar velho! Não vou! Já botei mano! Já encostei! Ô Bira! Ô Bira! Tem que pegar senão acaba a brincadeira! Todo mundo pegou velho! Por favor! Mano eu não vou conseguir velho! Sério! Eu vou começar a chorar velho! Não Bira! Sério mano! Vai Bira! Pega aí! Não mano! Não tem como! Ó o Fred tá indo de novo hein! Não mano! Eu já encostei aqui! Eu já sei o que é! Já sabe o que que é? Eu também já sei! Mas o Bira tem que pôr a mão no bagulho! Mano! Mas eu já pus! Ô Fred! Não fala só! Faz com a boca! Faz com a boca só! Pra ver se tá certo! É? Hã? De novo! Acho que não! Não entendi! Mas acho que não! Fala aí Chico! Baixinho! Sem falar! Nossa! Fala os nomes muito grande aí! Nada disso não! Mano! Eu não sei! Eu não vou conseguir gente! Vai Bira! A gente vai acabar o bagulho! Eu não sei! Vai Bira! O bagulho tá escorrendo no meu quarto aqui mano! Tava bizarro! É o trouxa! É Bira! Todo mundo já levou a mordidinha! Agora é você! Vai dar uma sujadinha aí mano! Desculpa! Mas mano! Não é mordidinha! Eu já botei a mão nessa p***! Vai Bira! Vai! Vamos você agora! Vamos concentrar mano! Mano! É que eu sinto uma gosminha e eu tiro! Vai sentir! Vai sentir uma gosminha! Mas ele dá uma mordiscadinha só nas duas primeiras Bira! Tem que passar depois! É Bira! É só uma mordiscada velho! Não dói Bira! Bate no vidro aí! Pra ver se ela se mexe! Bate no vidro! Aqui mexeu! Aqui mexeu! Mano! Eu não sei se vocês estão entrando na minha cabeça ou se é real! Você acha que a gente tinha que zoar? Tá todo mundo igual! É ô! Trouxa! Vai Bira! Pra acabar isso mesmo velho! Pelo amor de Deus mano! Eu já levei mordida também! O médico também velho! Por favor! Mais baixo! Vai mais baixo! Mais baixo! É lógico! Você não pegou ainda! Ai! Puta merda! Que nojo mano! Mano! Eu não sei que foi isso velho! Eu não quero sentir mais! Vai! Sai delinha Bira! Mas tem que ficar a mão! Eu to aqui apalpando o bagulho mano! Você tem que apalpar também! O cara ele não faz nada! Ele... Oh meu Deus! Pega nesse negócio! Ai! Que nojo da p***! O primeiro a olhar vai ser o Chico! Que ele foi o mais corajoso aí mano! Ah mano! Eu já gostei pra c***! Minha mão ta milada! Posso olhar? Vai! Vamos! Mas o Bira fica com a bela! Olha o presentinho que eu mandei pra você! Tá louco mano! Você tá louco mano! Mano! Deixa eu ver! Calma! Pera! Vou eu! Vou eu! Agora é o Fred! Tá louco mano! Olha lá Fredão! Ai velho! Você é louco Danilo! P*** que pariu! Ah não mano! Você é louco Danilo! Mano eu to todo arrepiado! Segura! Segura! Segura que tem um Bira ainda! Que não vai dar ainda! Mostra o Fred! Olha lá! Mostra lá Fredão! Tá bichinho! Nossa não é possível Danilo! Posso ver agora mano? Eu to desesperado! Eu não sei! O dono do programa é o Fred mano! É ele que fala! Cara! Mano juro! Eu não to querendo olhar! Ô Fred! Fred! O Bira tem que botar a mão mais uma vez! Tem que pôr a mão mais uma vez! Eu já botei c***! Não! Você vai botar mais uma vez! Você não deu um chute! Você não deu um chute do que que é! Verdade! Mano eu acho que pode não ser um bicho! Pode ser uma cara! Então mano! Então! Vai na confiança! Eu não vou conseguir botar uma vez que vocês estão com essa reação! Falando que não consegue nem olhar o bagulho! Ó! O Fred já fez a higienização dele ali! Nossa! Mano! Eu to zoado! Eu não sei como é que eu vou me levar dessa merda velho! Ô mãe! Ô mãe! Você viu o que que o Danilo fez? Eu já vi que pôr! Por favor! Deixa eu abrir! Põe mais uma vez na mão! Vira! Mano é a última vez que eu vou pôr essa p*** sério! Põe aí! Devagar! Vai! Vai! Desceu! Tranquilo! Aí! Eu to batendo nessa p*** toda hora! Dá uma pegada nela, Bira! Dá uma pegadinha! Não! A minha mãe achou um absurdo! Mano! Isso! É um absurdo! Na minha casa! Mano! Eu vou acabar com a sua... Ô vida, mano! Isso não existe, mano! Isso não existe! Vai, Bira! Encosta! Você tem que dar pelo menos um chute, mano! Eu não vou conseguir ficar encostando! Não vai morder! Prometo! Prometo! Confia em mim, Bira! Não dá! Não! É na boa! Vai, mano! Vamos parar de assustar o Bira! Vai! Para de assustar o Bira! É, vai! A gente não tá assustando mais, Bira! Mano! Eu vou no chute que eu não acho que é um bicho! Então, mano! Vai, Bira! Coloque! É brincadeira! Vai! Mas dá uma p*** no palpite! Uma língua de boi! Ô, o bicho é demais, hein! Ele acertou mesmo, mano! Que é língua de boi! É língua de boi? É, mano! Pega, c***! Dá uma pegada pra você sentir a textura da língua! Aquele dia a gente encostou na língua de boi, ô Bira! Não, ô Chia! Mas ô Bira! Pera! Pera! Põe de novo! Tem que pegar, Bira! Tem que pegar pra mostrar, Bira! Mano, eu não vou conseguir pegar! Mas é uma língua de boi, otário! É uma língua de boi! É que eu não acho que ele pode ser língua de boi! Eu não confio em vocês! Beleza, então! Vai ficar três horas aí! Não, mano! Ai! Mano! Eu não quero! Eu não quero! Pô, por favor, mano! Isso é muita tortura! Ai! Que maravilhoso! Ó, o programa de castigos tinha que ter um castiginho bom, né mano? Eu imploro! Tá bom! Vai, Bira! Abre aí e vê que você ficou com medo de encostar na língua de boi, mano! Eu preciso mostrar pra câmera, caixa? Não, a gente precisa ver seu rosto a hora que você olhar pra língua de boi! Senta aí! Senta aí, senta aí! Tá parecendo um Zacarias! Vira a caixa de frente! Mano! Que que é isso, velho? Mano, que porra, velho! Olha de frente aí, Bira! Mano, que porra é essa, velho? Mas sério, o que que é isso, mano? Isso não é um sapo! Isso é outro bagulho! São rãs! São rãs, mano! Rãs! Bonitas rãs! Higienizadas! Bonitinhas, velho! E elas tão vivas! Abre o vidro agora! Que abre o vidro, velho! Vai, Bira! Vai, Bira! Vai, Bira! Não, tô mal! Tô mal! Pro Chico e pro Fred, eu mandei só um copo, mano! Ah, que escroto, mano! Não, zoeira, Bira! Pra gente, a gente também se f***! Que mentira! Olha lá, ó! As rãs maravilhosas! Mano, que rã enorme do c******! Velho, olha que f***! É escroto, mano! É grande, né? Ó, passa o álcool gel aí, Bira! Que eu mandei pra você, mano! Álcool gel, põe a luvinha! Aí pode mostrar ela pra câmera aí, Chico! Põe a luvinha e mostra ela pra câmera! Ah, tudo tem limite! Tem que mostrar pra câmera! Vai se f***! Mano, eu vou falar com o Richard e a gente vai se juntar nós quatro, mano! Vou fazer uma caixa contra você, seu idiota! Você vai ver o que eu vou fazer! Ai, mano! Esse é meu trabalho, mano! Eu amo meu trabalho! Bom... Esse foi o Fred mais 10! Agora sim, a gente passou dos limites! Quer dizer, o Danilo passou dos limites e vingou do que aconteceu semana passada! Semana que vem a gente volta com 5 castigos e... Quem sabe não tem castigo delivery outra vez! Valeu! Sigam aí o Bira! Sigam aí o Danilo! Sigam o Paulo que não tá aqui! Sigam o Chico! E bichão véio! Saudades, mano! Amo vocês! A gente te ama muito! Obrigado por participar! E ó... Sigam lá! Arroba Crack Aires, mano! Que faz um trabalho sensacional! Faz um monte de vídeo f***! Tem um monte de foto incrível! E fora que, mano, a gente sente saudades demais dele! Então, mano, todo mundo lá no Instagram do Crack mandar uma mensagem e falar que a gente tá com saudade dele! Fechou? Amo vocês! Muito obrigado! Ah! Eu beijei meu dedo! Ah! Que nojo! O que que faz disso aqui, ó? Tchau, Crack! O que que faz disso aqui? Mano, tá picotando meu áudio aqui! Não tô ouvindo mais, mano! É! Coloca no teu f*** pra ver se escuta! O que que faz com essa merda aqui? Isso aí, rapaziada! Foi um sucesso! A Caixa Misteriosa! Delivery! E pra vocês saberem aí, essas rãs são rãs eutanasiadas! Que que é isso? Elas são próprias pra estudos em laboratórios, em faculdades! Então agora elas vieram congeladas, mas elas voltam pra esses trabalhos! Valeu? Tamo junto!